Essa cena da criança presa no vão da grade da janela deixou a dona Cleonice bastante assustada. Eu fiquei muito nervosa e muito preocupada, né? De ele machucar. Mas aí, graças a Deus, eu tentei puxar ele. Quando eu vi que ele não ia sair, aí eu falei, a gente vai ligar para os bombeiros. O autor desta proeza é o pequeno João Benício, que agora, menos assustado, anda distribuindo beijos de alegria. Para alívio do coração da tia avó, que agora vai redobrar as atenções em casa. Com certeza, mas cuidado, né? Redobrado agora. O nosso pequeno aventureiro vai completar dois anos no mês que vem. Ele está andando bastante, então ele conseguiu subir aqui no sofá, que fica aqui na sala, e colocou um dos braços e a cabeça nesse vão da janela e acabou ficando preso. A partir daí, ele ficou muito agitado, chorava bastante, o que deixou a dona Cleonice muito preocupada. Mas com muita técnica, os bombeiros acabaram tendo mais tranquilidade para retirá-lo dessa enrascada. Dica que a gente dá, primeiro, né? Nesse tipo de grade, não deixar móveis para que a criança não possa escalar e vir a ficar preso. Ou usar a própria grade também para poder escalar e ficar em uma altura, que ela possa sofrer uma queda e um outro tipo de acidente. Ou então substituir a grade por tela, né? Que aí ele não consegue passar. O orifício vai ser menor e não consegue passar nenhum membro. Segundo os bombeiros, esse tipo de acidente é mais comum com animais domésticos. Mas faz um alerta para que os pais tomem alguns cuidados dentro de casa. Tomadas elétricas, né? Principalmente carregador de celular, a criança pode pegar o cabo e colocar na boca, sofrer um choque. Ou morder, né? Também pode sofrer um choque. Extensões também, sempre ter escondido. Outro perigo também muito importante é com medicação da família, sempre manter fora do alcance. E produtos de limpeza, que são produtos químicos que podem intoxicar uma criança. Uma prova que criança aprende rápido com os erros é a resposta que o João Benício dá para a minha pergunta. Preste atenção. Você quer ir para a janela de novo? Quer, meu filho. Não.